Islam Mozdawa Visite-nos no Youtube Através do www.youtube.com Para Islam Mozdawa O Islam em primeiro Ibn Ismail Al-Bukhari Rحمه Allah قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد الإشاء وسجدتين بعد الجمعة فأما المغرب والعشاء ففي بيته وقال ابن أبي الزناد أن موسى بن عقبى النافع بعد العشاء في أهله باب من لم يتطوع بعد المكتوبة وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عمر قال سميت أبا الشعفاء جابرا قال سميت بن باس رضي الله عنهما وعنهم قال صليت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا قلت يا أبا الشعفاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب قال وأنا أظنه باب الركعتين قبل الظهر وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حمد أن زيد أن أيوب أن نافع أن ابن مر رضي الله عنهما وعنهم قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر والركعتين بعدها والركعتين بعد المغرب في بيته والركعتين بعد الإنشاء في بيته والركعتين قبل صلاة الصبح وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها وبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى أن شعبا أن إبراهيم أن محمد بن المنتشر أن أبيه أن عائشة رضي الله عنها وأنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يدو أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء باب الصلاة قبل المغرب وبيه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال سميت مرثد بن عبد الله اليزني قال أتيت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه فقلت ألا أعجبك من أبي تميم يرقع ركعتين قبل صلاة المغرب فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت فما يمنوك الآن قال الشغل باب التطوع في البيت وبه قال حدثنا عبد العالى بن حمد قال حدثنا وهيب أن أيوب وعبيد الله عن ناف عن ابن مر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم depois صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم um hadith hoje que fala de 4 rakats antes do Zohr, portanto os que interpretam que o Salat Sunna, o facultativo que é 4 rakats e com intervalo de 2, portanto os hadiths que falamos na aula passada são seus argumentos e aqueles que dizem que o Sunna antes do Zohr, por exemplo ser 4 rakats, portanto vamos hoje encontrar este hadith e vamos no seu devido lugar dar a sua explanação, Inshallah portanto hoje nós vamos falar relacionado ao Salat o Salat facultativo, depois do Salat obrigatório, o Salat Sunna facultativo, após o Salat obrigatório, o hadith não foge daquilo que nós havíamos falado na aula passada, que é narrado por Abdullah bin Omar, ele diz que eu fiz o Salat com o profeta, salallahu alaihi wa sallam, 2 sájidas antes do Zohr esse hadith diz 2 sájidas antes do Zohr 2 sájidas depois do Zohr 2 sájidas depois de Maghrib, 2 sájidas depois 2 sájidas depois do Zohr 2 sájidas aqui está referido 2 rakats, 2 sájidas estamos a falar, o que se pretende é 2 rakats, portanto o hadith ainda diz o Salat, o Sunna após o Salat do Maghrib e após o Salat do Isha o profeta, salallahu alaihi wa sallam fez em sua casa, mas outro salat, aqui aparentemente o hadith mostra que o profeta, salallahu alaihi wa sallam fez no masjid, por isso que Abdullah bin Omar está aqui a fazer menção portanto, o alamãs explicam relacionado a esta diferença porque que o hadith um hadith diz o Salat feito em casa, Maghrib e Inshah o profeta fez Sunna em casa e outro Salat fez no masjid porque durante o dia ele estava mais engajado a atender as pessoas explicar as pessoas durante o dia portanto, tirava um tempo para fazer o Sunna no masjid mas o hábito do profeta, salallahu alaihi wa sallam também era fazer o Sunna em casa em algumas circunstâncias de facto, o profeta fez no masjid mas o Salat, o Sunna após o Salat do Maghrib e após o Salat do Isha o profeta, salallahu alaihi wa sallam fazia em casa porque era o tempo em que ele dedicava mais a família estava em sua casa portanto, ele fazia os seus Salats facultativos em particular o Salat do Maghrib e o facultativo do Salat do Isha fazia em sua casa portanto, com este hadith estamos aqui a falar do Salat facultativo após o Salat obrigatório há circunstâncias que nós vamos encontrar que não há nem espaço para fazer o Salat facultativo seja antes ou depois não vamos encontrar espaço o intervalo para fazermos o Salat facultativo por exemplo após o Salat do Zuhr nós temos o Salat facultativo fazemos na Sunna que é Mu'akada não é antes tem Sunna Mu'akada não é antes de Asr tem Sunna Gair Mu'akada dois Rakats depois de Maghrib Mu'akada depois de Isha também Mu'akada o hadith que nós vamos falar agora que o imã Bukhari traz o capítulo relacionado a pessoa não fazer Salat facultativo depois do Salat obrigatório portanto há ou existem estas circunstâncias também em que nós vamos encontrar ou por outra vamos encontrar um silêncio se houve ou não houve quer dizer não temos lá nada a indicar que houve Salat facultativo estamos a falar em casos concretos da viagem portanto o hadith que é narrado por Abdullah bin Abbas ele diz que eu fiz com o profeta salallahu alaihi wa sallam oito Rakats juntos e depois fiz sete Rakats juntos que é Salat este oito Rakats juntos e depois sete Rakats juntos estamos aqui a falar sete Rakats juntos estamos a falar Zuhur ou por outra oito Rakats juntos é Zuhur e Asr ou retardando o Zuhur até a hora da Asr e fazer não é o vamos vamos recapitular oito Rakats juntos e sete Rakats juntos esta circunstância não se trata haviam colocado essa questão como se chama haviam colocado essa questão deste hadith portanto estamos aqui alguns comentadores até falam de se tratar de viagem mas o número de Rakats aqui não nos nos leva a viagem portanto o hadith de Abdullah bin Abbas ele diz que eu fiz o salat com o profeta salallahu alaihi wa sallam oito Rakats juntos e fiz sete Rakats oito juntos Zuhur e Asr o profeta salallahu alaihi wa sallam juntou esses salats também não estando em viagem também fez por exemplo em caso de chuva está a chover torrencialmente nós passamos aqui vocês não se lembram nós passamos hadith onde fala de junção do salat em ocasião de chuva está a chover torrencialmente junto a salat Zuhur e Asr assim como Maghrib em Isha portanto este hadith não está a dizer qual era a ocasião nós vamos encontrar um outro hadith onde Abdullah bin Abbas o profeta salallahu alaihi wa sallam fez isso para não dificultar para as pessoas há circunstâncias que você não tem margem para poder fazer fazer salat então o ulamaz pode expor em prática este hadith onde o profeta sallallahu alaihi wa sallam juntou o hadith esse hadith é de Bukhari não é portanto o hadith está aqui claro que o profeta sallallahu alaihi wa sallam fez o salat desta maneira portanto a explicação ele diz eu acho que ele retardou o zuhur e antecipou o asr apressou o isha e retardou o maghrib então o narrador diz eu também acho da mesma forma portanto este hadith está mais que claro e como não bastasse já passamos duas ou três vezes o mesmo hadith sobre o mesmo conteúdo portanto não vou entrar em mais detalhes relacionado a este hadith porque o nosso caminho é de facto muito longe muito longo o imã Bukhari traz aqui outro capítulo relacionado a dois rakats antes de o hadith é o mesmo que nós passamos nas lições ou na lição passada ou nos hadiths anteriores onde o o imã Bukhari menciona o hadith de Ibn Umar ele diz eu aprendi do profeta relacionado ao salado facultativo do sunnat batizados dois rakats antes de zuhur dois rakats depois de zuhur dois rakats depois de maghrib e o profeta fazia em sua casa e dois rakats depois de isha que o profeta também fazia em sua casa e dois rakats antes do salat al-fajr portanto este hadith mostra nos esses dez rakats mas nós vamos encontrar também narrações que falam de doze rakats a diferença vai estar antes do zuhur porque o hadith antes do zuhur no hadith seguinte que o imã Bukhari traz fala de quatro rakats antes do zuhur portanto totalizando vão ser doze rakats portanto o hadith que é narrado por Aisha que disse que o profeta não deixava os quatro rakats antes do zuhur assim como os dois rakats antes do fajr os quatro rakats antes do zuhur portanto este tipo de hadith nós vamos encontrar narrações em particular a escola Hanafita imã Mabu Hanifa diz aqui se trata de quatro rakats o Tashahud e continua a falar fazendo quatro rakats enquanto que outros são de opinião que tem de se fazer estes quatro tem de ser feitos no intervalo dos dois nós já havíamos explicado isso na aula passada portanto este hadith que fala de quatro rakats nós vamos encontrar nesta ocasião ou neste momento que é sunnah antes do zuhur vamos encontrar hadiths que falam de dois rakats assim como vamos encontrar hadiths que falam de quatro rakats portanto Aisha está dizendo que o profeta fazia quatro rakats Ibn Umar também que era um seguidor do sunnah está dizendo que o profeta antes do zuhur fazia dois rakats e ele viu o profeta fazendo dois rakats no masjid antes do zuhur portanto para aqueles que dizem que o sunnah tem de ser dois rakats pegam neste hadith de Abdullah Ibn Umar que está a falar de ele ter visto o profeta ter feito dois rakats no masjid antes do zuhur e a interpretação relacionada a quatro rakats vem mencionado que o profeta fazia dois rakats em casa depois fazia dois rakats no masjid aqui fica claro ainda a posição de dois dois rakats eram quatro rakats sim com o intervalo de dois rakats e ainda os que defendem quatro rakats apoiam-se no outro hadith que vem mencionado no no Musna de Ahmad assim como no Abu Daoud hadith de Aisha diz que o hadith vem que o profeta fazia quatro rakats em sua casa depois saia portanto há alguns momentos em que Aisha está a dar uma narração e no outro momento nós vamos encontrar Abdullah Ibn Umar a fazer menção do mesmo cenário mas com rakats diferentes portanto aqui que nós vamos encontrar posições diferentes onde que uns dizem não é quatro baseando talvez no hadith que vem mencionado no Abu Daoud hadith de Aisha assim como mencionado no Musna de Ahmad enquanto outros optam esses quatro rakats ser também de dois dois rakats e baseando no princípio que o profeta fazia dois rakats em sua casa e fazia outros dois rakats no Masjid portanto aqui é questão de interpretação mais uma vez não há motivo de guerrilhar mas nós vamos encontrar sem dúvida há uma posição sempre que pende mais por causa dos argumentos que muitas das vezes têm sido mais sólidos portanto hoje vamos ainda falar de um outro aspecto que também já havíamos passado isso nas nossas aulas no princípio aqui do Bukhari assim como no termo de imã Bukhari hoje traz nos capítulos relacionados ao Salat Qabla Qabla Maghrib Salat facultativo antes do Maghrib porque que imã Bukhari não falou Salat facultativo depois de Asser falou antes do Maghrib portanto este Sunnah é relacionado ao Salat Maghrib Salat Maghrib começa com o caso do Sol quando o Sol se põe logo que o Sol se põe pode-se fazer Sunnah por isso que o Profeta diz neste Hadith que o Imã Bukhari traz façam Salat antes do Sol Maghrib estamos aqui a falar do Sol de Sunnah ou facultativo não tem o peso igual ao Sunnah antes do Fajr ao Sunnah antes do Zuhur depois do Zuhur depois do Maghrib depois do Ixá não este é um facultativo mesmo é um facultativo que quem quiser pode fazer portanto o Profeta disse façam o Sunnah antes do Maghrib disse pela segunda vez e na terceira vez o Profeta disse para quem quiser quem quiser fazer este Sunnah que façam portanto o Hadith está no Bukhari por mais que você não siga esta posição é importante uma vez na vida em algum momento nós fazemos este Sunnah propomos em prática o Hadith aqui do Profeta isso é unânime de acordo com todas as escolas nós temos tentar pôr em prática todos os Hadiths possíveis todos os Hadiths possíveis mesmo o Rafael um dia você também tem que fazer tem que pôr em prática este Hadith tudo o que for Hadith que estiver ao nosso alcance nós temos que tentar fazer portanto o Profeta faça um Salah antes de Maghrib na terceira vez ele diz para quem quiser o narrador do Hadith aqui diz o Profeta disse para quem quiser receando que as pessoas fizessem aquele Sunnah antes de Maghrib como se fosse um Sunnah como se fosse um Sunnah como se fosse um Sunnah enfatizado então o Profeta diz quem quiser fazer que faça portanto é importante nós darmos pelo menos espaço para quem quiser fazer este Sunnah se você não dá espaço faz Hadhan do Maghrib imediatamente começa a Salah por mais que alguém queira fazer Salah ele não pode fazer este Salah enquanto está a fazer e a cama para um Salah de Farro portanto se existe esta possibilidade de dar um intervalo para aquele que quiser 2, 3, 5 minutos para aquele quiser fazer o Sunnah que o Profeta disse façam é muito bom ou seria muito bom portanto ao ao não darmos essa margem estamos a impedir de todas as formas que a pessoa faça este Sunnah no segundo Hadith para mostrar que este Sunnah não é muito enfatizado que é narrado o Hadith foi narrado por Abdullah Al-Yazani acho que Al-Muzani Al-Yazani ele disse eu vi um encontro do Uqba bin Amir Al-Jahani e eu disse não ficas admirado com a prática de Abu Tamim ele quis fazer 2 raka antes do Salah do Maghreb isso não te admira está a perguntar o Sahabi não te admira isto então ele respondeu nós fazíamos este Sunnah antes do Maghreb no tempo do profeta Sallallahu aleyhi wa sallam existia esse espaço para nós fazermos este Sunnah antes do Maghreb então ele pergunta o que que te impede hoje você fazer este Sunnah em outras palavras você hoje já não está a fazer este Sunnah porque que já não faz se vocês faziam no tempo do profeta Sallallahu aleyhi wa sallam então o Sahabi respondeu a Shogl ocupação estamos ocupados temos muitas coisas por fazer estamos busy estamos busy pode não dar este intervalo estamos busy queremos rezar estamos ocupados mas aqui se trata existia espaço existia espaço de se fazer por isso uns faziam outros não faziam o profeta Sallallahu disse para quem quiser fazer que o faça portanto quando nós não damos margem a quem queira fazer estaríamos a impedir o hadith seguinte o imãe Bukhari traz o salat nafil jama'ah salat facultativo se fazer em congregação um hadith longo portanto não vamos entrar também nisto porque já falamos detalhadamente no princípio mostra aqui a permissibilidade onde o profeta Sallallahu aleyhi wa sallam foi para casa que o Sahabi foi lá visitar então o Sahabi pediu que o profeta Sallallahu aleyhi wa sallam fizesse salat em casa outra profeta fez junto com as pessoas da casa fizeram junto o salat outro hadith veio um homem pediu ao profeta Sallallahu aleyhi wa sallam sou profeta eu tenho rezado tenho feito salat em uma certa localidade mas quando chove entre a minha residência e o lugar onde eu vou fazer salat tem um vale quando chove a água escorre neste lugar que me impede de atravessar para ir para lá para fazer salat então convido o profeta venha para a minha casa fazer uma visita e faça salat em minha casa para mostrar um lugar onde eu possa fazer-me o salat o profeta foi lá e ele indicou o lugar o profeta fez lá o salat e os que estavam na casa seguiram o profeta salat portanto foi um salat facultativo feito em congregação não existe nenhum problema fazer salat facultativo em congregação pode-se fazer se foi lá visitar alguém também quiser fazer salat não existe não estaria já fazer um bidah que tem aqui enquadramento base profeta salat para terminar a aula de hoje é relacionado ao salat facultativo em casa fazer salat facultativo em casa o profeta diz no hadith de Ibn Mar que deixem uma porção do vosso salat para fazer em casa e não façam as vossas casas de sepultura de cemitério no cemitério não se reza não se faz salat no cemitério então não façam as vossas casas como se fossem cemitérios onde não se reza não se reza não há salat no cemitério então as nossas casas não podem ser equiparadas a cemitérios nós temos que fazer salat em casa também e até outro hadith o profeta salat incentivou o salat facultativo ser feito em casa no outro hadith ainda vamos encontrar onde o profeta fala de virtude daquele salat facultativo feito em casa em comparação ao salat facultativo feito no masjid que Allah subhanahu wa ta'ala de todos nós o tofiq de pôrmos em prática aqui os hadiths mencionados subhanahu wa ta'ala abu hamdik nasher illa 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 ilente nasztok fio cana tudinho